Fala galera, eu sou o Todd e tudo bem com vocês? Bora começar esse vídeo falando sobre a Maradona Cup. Diego Armando Maradona, que é ídolo tanto do Boca Juniors quanto do Barcelona, será homenageado por um amistoso criado entre as equipes, que vai se chamar Maradona Cup. O duelo vai acontecer em Riad, capital da Arábia Saudita, no próximo dia 14 de dezembro. E será transmitido diretamente pelos canais oficiais dos clubes. A última vez que Boca e Barcelona se enfrentaram foi pelo troféu Juan Gamper em 2018, onde o Barcelona levou a melhor. E aí, se você pensar no momento atual de Barcelona e Boca Juniors, quem que você acha que vai levar a melhor na Maradona Cup e vai vencer esse amistoso criado aí para homenagear Diego Armando Maradona? Será que o Boca vai levar a melhor? Ou será que o Barcelona vai vencer, hein? Eu quero saber a sua opinião, comenta aí. No vídeo de hoje eu vou te contar que Yuri Alberto está na mira de times grandes lá da Europa. Vou te falar sobre Erling Haaland, que pode voltar a jogar somente em 2022. Vou te contar quando é que deve acontecer a estreia de Sérgio Ramos. E também vou te dar novidades em relação a Antônio Conte, lá no Manchester United. O vídeo está muito bom, mas antes eu tenho que te avisar que ele é patrocinado pelo Betos 1 FC, que é o melhor fantasy game do mundo. Lá você encontra diversos campeonatos nacionais e também internacionais. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Premier League, Liga dos Campeões e muito mais. Lá você monta o seu time, você encarna aí a persona de um técnico, monta seu time e você consegue ver as estatísticas de cada jogador. Você consegue ver nota, como é que ele foi nos últimos jogos e tudo mais para você montar o melhor time, tá? O melhor lá do Betos 1 FC é que você ganha premiação em dinheiro. Existem dois tipos de torneio. O Premium, que você paga R$10,00. E também o Grátis, que você não paga nada, né? Obviamente, porque é grátis. E você também concorre à premiação. Obviamente, a premiação do Premium é um pouco mais alta, tá? Eu quero te lembrar também que até o final do ano, você pagando o primeiro campeonato Premium, você ganha o segundo totalmente gratuito. Tá esperando o quê? Para começar a escalar seu time lá no Betos 1 FC, acessa o link da descrição, vai lá, faz o seu cadastro e começa a montar seu time em busca dos prêmios. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Atlético Goianiense ontem venceu o Grêmio por 2x0. Igor Carius mandou por baixo das pernas do goleirão aos 43 minutos. E no segundo tempo, Marlon Freitas de pênalti ampliou. Palmeiras de virada venceu o Sport por 2x1. Logo aos 3 minutos, Barcia abriu o placar. Luiz Adriano empatou o jogo para o Palmeiras. E Felipe Melo, de cabeça, virou o jogo para o Alviverde. Atlético Mineiro segue líder com 59 pontos. Palmeiras volta a vice-liderança com 10 pontos a menos. Fortaleza tem 48. Flamengo e Red Bull Bragantino tem 46 pontos cada. Santos, Sport, Grêmio e Chapecoense estão na zona de rebaixamento. O atacante Pedro, ontem à noite, passou por uma artroscopia no joelho direito. E agora inicia sua recuperação, visando a grande final da Libertadores, no próximo dia 27 de novembro. O médico que realizou sua cirurgia é o mesmo que operou o ligamento cruzado de Pedro em 2018, quando ele ainda jogava pelo Fluminense. O atacante levou uma pancada no joelho no jogo contra o Juventude. E inicialmente a ideia era um tratamento conservador. Mas devido à persistência das dores, a artroscopia teve que ser feita. O procedimento foi considerado um sucesso. E agora a previsão para o retorno aos gramados é de 3 a 4 semanas. Que pode acontecer justamente na grande final da Liberta. Yuri Alberto está a fazer um ótimo campeonato brasileiro pelo Internacional. Onde artilheiro com 11 gols começou a já entrar na mira dos grandes clubes europeus. Segundo o portal Tuto Mercato, o atacante já está na mira do Milan e também do Manchester City, para a janela de transferências que se abre agora em janeiro. O portal afirma que o Milan segue procurando o substituto para Zlatan Ebrahimovic, que já está com 40 anos. E Yuri Alberto seria um dos nomes na pauta. Já o Manchester City está de olho no jogador, pois ele é muito jovem e tem muito potencial. Então poderia ser um belo investimento para o clube. André Cury, empresário do atleta, afirmou ao clubesport.com, que por enquanto ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. O diretor executivo do Inter, Paulo Brax, em entrevista à ESPN Brasil, falou sobre o valor que o clube deseja pelo artilheiro do Brasileirão. E Yuri tem tudo para ser uma das maiores vendas da história do nosso clube. Com esse mercado, não tem hoje como a gente negociar o atleta por valores inferiores a 15 ou 20 milhões de euros. Vale a pena lembrar a você que na última janela de transferências, o Internacional recebeu uma proposta de 10 milhões de euros de um clube italiano que não teve o nome revelado. Porém, recusou ela, já que era abaixo do valor esperado. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, tá? Vocês acham aí que 15 a 20 milhões de euros está muito bem pago pelo Yuri Alberto? Ou ele está valendo mais? Ou então, também, na sua opinião, pode até estar valendo um pouco menos, tá? Quero saber o que você acha também em relação a essa próxima pergunta. Vocês acham que Yuri Alberto já está pronto para tentar trilhar o caminho dele em um desses dois grandes clubes, como Milan e também Manchester City? Ou vocês acham que é melhor ele continuar aqui no Campeonato Brasileiro por pelo menos mais uma temporada? Qual é a sua opinião em relação a isso? Yuri está pronto para a Europa ou não? Comenta aí, tá? Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, está esperando o quê? Martela o botão do joinha e também se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 900 mil inscritos. E vamos tentar bater essa meta até o final do ano, vai? Eu conto com a sua ajuda. Compartilha com quem você quiser esse canal. E também não esquece de ativar o sininho. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa? E parece que finalmente veremos a estreia de Sérgio Ramos lá no Paris Saint-Germain. O jogador que está há meses se recuperando de lesão e está muito perto de voltar aos gramados. E segundo matéria do Jornal As, hoje ele já deve voltar aos treinamentos com o restante do elenco, visando a sua estreia contra o Lille na próxima sexta-feira. A publicação cita que Maurício Pochettino é quem vai decidir isso e é capaz do técnico deixar para que Sérgio Ramos faça sua estreia somente contra o Leipzig na próxima semana, para que ele tenha, então, mais tempo para se preparar para voltar aos gramados. Olha, de tantas vezes que cravaram o retorno e depois cancelaram, né? Porque a dor piorou ou porque acabou aí machucando de novo. Eu não vou nem aí ficar muito empolgado com o retorno do Sérgio Ramos, tá? Eu quero ver ele realmente nos gramados. Estão falando que é contra o Lille ou, no máximo, contra o Leipzig na semana que vem. Vamos torcer para que isso aconteça logo, porque eu estou louco para ver Sérgio Ramos e Marquinhos formando uma dupla de zaga, que com certeza vai ser uma das melhores do mundo. E pode ser que o jogo contra a Jax tenha sido o último de Arlene Haaland nesse ano. Foi o que teria afirmado Jan Arge Forthoff, ex-jogador da seleção da Noruega e grande amigo da família do atacante. Ele falou o seguinte em entrevista à imprensa norueguesa. Depois do jogo contra a Jax, Haaland sentiu dores novamente e essa lesão pode ser muito séria. O Dortmund fala que ele ficará fora por apenas alguns jogos, mas conversando com diferentes pessoas, acredito que Haaland tenha jogado a sua última partida nesse ano. Ele trabalhará duro na recuperação para voltar mais cedo e esperamos que o corpo dele reaja bem ao tratamento. Mas esse tipo de lesão que ele tem, leva bastante tempo para recuperar. E essa péssima notícia para o Borussia será por conta de uma lesão no quadril. No início, era esperado que Haaland voltasse a jogar no começo de dezembro, porém, pelo jeito, só o veremos em campo em 2022. Até agora, o Dortmund ainda não soltou nenhum comunicado falando nada em relação a esse caso. Haaland é o principal jogador do Borussia na temporada com 13 gols, sendo que nove foram marcados na Bundesliga e ajudaram o Dortmund a ficar na segunda colocação que estão hoje com apenas um ponto de distância para o líder Bayern de Munique. Haaland é o principal jogador do Borussia Dortmund hoje em dia e não tem discussão nenhuma em relação a isso. Quanto será que essa falta do Haaland até o fim do ano, aliás, até o começo de 2022, vai influenciar o Borussia tanto na Liga dos Campeões quanto na Bundesliga? Será que lá no campeonato alemão vai conseguir manter esse ritmo, ficando apenas a um ponto lá do Bayern de Munique? E será que vai conseguir garantir uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões? Sem Haaland, o Borussia me preocupa, hein? O que vocês acham que vai acontecer com o Borussia sem o Haaland até o final do ano? Comenta aí! Depois do vexame histórico para o Liverpool, um dos assuntos mais falados no mundo do futebol é sobre a possível saída de Solskjaer do comando do Manchester United. O jornalista Fabrício Romano então trouxe novidades em relação a isso, afirmando que António Conte hoje é o número um da diretoria para substituir o norueguês. Porém, isso daí pode demorar mais alguns dias para acontecer. Ontem, o jornalista publicou que grande parte da diretoria, incluindo o lendário Sir Alex Ferguson, ainda querem dar uma última chance a Solskjaer no jogo contra o Tottenham no final de semana. E dependendo do resultado, ou ele fica garantido no clube, ou será demitido logo em seguida. Fabrício Romano também afirma que António Conte já sabe do interesse, porém ainda não tem conversas com o clube. Mas já mostrou que deseja se internar no Manchester, e caso receba uma proposta, a resposta será sim. António Conte nunca foi fã de assumir clubes no meio da temporada, porém ele abriria uma exceção ao Manchester, já que ele acredita que com o seu trabalho, o clube tem grandes chances de ser campeão da Liga dos Campeões, que sempre foi o seu grande desejo. Sinceramente, eu acho que o Manchester está dormindo no ponto, hein? Já era para ter mandado o Solskjaer embora, ele não tem cacife para mandar um time daquele jeito, tá? Para mim, ó, Solskjaer não vai conseguir levar o Manchester ao sucesso. Essa é a minha opinião, para mim ele não é o técnico correto, tá? António Conte, que já foi campeão da Premier League contra o Chelsea, na última temporada comandou a Internazionale de volta ao título do Campeonato Italiano, é um nome muito bom, e eu acredito que ele poderia fazer um ótimo trabalho lá na equipe do Manchester. Mas, se o United venceu o Tottenham no final de semana, meus amigos, vocês vão ter que aturar e o Solskjaer mais um tempinho, porque ele sempre acaba ganhando mais uma chance, né? Até quando a diretoria vai querer bancar o Solskjaer? Para mim, já era para ele ser mandado embora, e não era para ter chance nenhuma contra o Tottenham. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de comentar sobre tudo, bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou. Tchau, 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 tchau.